É o Magri que tá mandando pra mim na quem cê vergonha Eu gosto Eu gosto Eu patati Máximo respeito Máximo respeito DJ patati, porra, solta o mandelão É o Magri que tá mandando, tá mandando, tá mandando Tu desce e se arreguenha Tu desce e se arreguenha Esse é o canal Só Bailão Música 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 Música